E aí, Rivelino, fala aí como é que foi que você pegou essa barracuda pra gente Moço, essa aqui eu montei uma espera lá embaixo Aí eu tava lá esperando lá, aí a hora que eu ia pra cima, ela ia passando Eu fui subindo o arpão devagarzinho, levei nela, ela paradinha Tá pro bicha tombou Valeu, Rivelino, obrigado aí E aí, Marconi, beleza? Sou de Doverlândia, Goiás, nascido em Piranhas E primeira vez que essa oportunidade de conhecer o mar aqui Nunca tinha visto ainda, né? Só na televisão Tô aí pra nós divertir aí Conhecer essa praia linda aí Amanhã, se Deus quiser, tô contando uns minutos pra chegar amanhã logo Pra nós cair e ver ele de pertinho, mais pertinho Beleza? Tchau! 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 E aí, Leonardo, qual a sua expectativa aí pra pescar no mar aqui no Oceano Atlântico? Cara, uma expectativa muito boa Sempre quis fazer isso E agora realizando um sonho aí, né? Tá mais próximo, contato com a natureza E aí, quantas vezes você já pescou no mar? É a minha primeira vez de pescar no mar Tô muito empolgado Como é a minha primeira vez, é o meu sonho Beleza, valeu! Beleza, valeu! Beleza, valeu! Beleza, valeu! Fora, né? Aham! Mostra o mar, olha a força, né? Barra da Amédia, né? Lá, fora, lá Ótimo, né? E aí, Jair, qual a expectativa sua na pesca aí? Você é de qual cidade? É a parecida de Goiânia Aí eu vim pra conhecer o mar e pegar um peixinho lá pra comer no barco Beleza, você tá com uma frida na perna aí, né? Aconteceu um acidentezinho aí antes Mas lá pra depois da manhã tá bom Já pode entrar na água Valeu! E aí 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 João qual cidade que você é? Goiânia, Goiás. Fala aí o que que você tá esperando aí dessa pesca no mar? Rapaz, só alegria né? Ver uns bichos bonitos, fazer umas filmagens bem legal, pegar uns peixinhos para comer né? Comeu peixinho no barco, isso aí. Isso. Beleza então meu irmão, valeu. Vamos lá. Luiz, Uberlândia. E aí Luiz, tudo certo? Certo, beleza. Qual a sua expectativa aí para pescar no mar? Estou ansioso aí para matar uns peixões, mas vai ser bom, vai ser top. Você já pescou alguma vez no mar? Sim, é a quarta vez. Quarta vez? Pronto, já tem uma experiência aí né? Sim, um pouco. Então beleza, pronto para comer um peixinho frito né? Sim. Para se dar aquela brincada lá, preocupado com a segurança. Sim. Então beleza, valeu hein? Valeu. E aí meu amigo, tudo bom? Tudo joia. Fala seu nome aí, a cidade que você é. Eu sou do Carlos Armando e sou de Goiânia. Beleza, qual a sua expectativa aí para pesca no mar? Cara, muito boa viu. Estou bem animado para fazer essa aventura aí. E estamos juntos aí, vamos lá. Já pescou alguma vez no mar? Já, já pesquei algumas vezes, mas dessa forma aqui em alto mar e ficar no mar aberto aí três noites né, é uma aventura para mim. Beleza, é um desafio para nós aí né? Com certeza. Valeu, estamos juntos aí. Wellington, Goiânia. Beleza Wellington, qual a sua expectativa aí para pescar no mar? Rapaz, muita ansiedade e doidinho para chegar lá logo. Vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso com meus amigos. Valeu. E aí, o que você está achando aí? Maravilhoso, ótimo, graças a Deus. Tudo de bom. E aí Leonardo? Opa, firme. Igual esse aqui não tem não viu. Que dia que nós voltamos mesmo? A verdade só se ama uma vez É assim É assim E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, beleza? Tudo bem, ué. Você está preparado aí para essa aventura? Estou. Ansioso. Doidinho para chegar a hora. Valeu. Para mohar a perna. Valeu, meu irmão. E aí, Marcona. Estamos aí. Vamos aproveitar o mar agora. Primeira vez minha. Nunca tinha visto. Não conhecia. Vi que é bastante água. Vou lá dar uma aproveitada lá agora. na entrevista. Primeira vez, Marcona. Vai lá, rapaz. Obrigado, Marcona. Uhul. E aí. Estou vendo as cadenas. Estou vendo as cadenas. Vamos, Marcona. Você não vai do rapazinho, gente. Vai lá, rapaz. Vai calar a agita. Vai lá. Vai lá.